Gente, é possível isso? Cheio de abelhinha, linda, entrando e saindo, só que eu botei uma garrafa aqui do lado, ó, aqui, olha aqui. Será que é possível? Cara, eu fui botar um pouquinho de própolis aqui, ó, só um pedacinho, botei um pedacinho de própolis pra ela, olha como é que o bagulho ficou, deu ruim, acho que eu causei o caos. Olha isso, e é só aqui também não, ó, aqui tá assim, ali tá tranquilo, deixa eu vir aqui na frente da minha primeira caixa, o bagulho ficou doido, tem abelha aqui pra tudo que é lado. Vai não, filho, maior bagunça aqui, lá em cima também tá, abelha pra tudo que é lado lá, ó, estão saindo no tapa, eu acho, mas aqui tá tranquilo, não tá aparecendo nenhuma abelhinha caída no chão não, estranho. Tchau. 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 e aí e aí e aí e aí e é parece que estão se aquitando e aqui tá mais tranquilo mas compensa só que na folha ó quantas aqui e aí e quantas já tá aí quantas já tá aí ó e aqui a folha como é que tá então aí bagunçando aqui ainda estão se aquitando a bagunça só tá aqui mesmo aqui próximo aqui ó e o próximo é eles aqui ó e aí 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 Galerinha, vídeo diferente hoje. Vídeo aí da minha abelha jatai aí, ó. Se vocês gostam, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho de notificação. Olha como é que tá aqui, ó. A abelha jatai. Olha aqui. Primeira captura de abelha jatai ali naquela garrafa ali. Tá ali, ó. E ali. Vou fazer uma... Vou botar os outros vídeos juntos pra vocês verem o acompanhamento. Nova Trap de Argentavis. Aka Sedat. Curta e compartilhe para mais. Acesse. Valorita. Acesse. ésse. Não esqueça de abrir a porta.